Música Vem a prova da carreira E conhecer a novilha Neguinho não tem covardia É o domizela dela Pra os vaqueiros de cautela E os famosos campeão Essa só corre a postada Dentro da mata fechada Cheiro e teté da risada De Neguinho são os irmãos Neguinho postou mais chicão Chicão querendo ganhar Trouxe Júnior de Vavá Nenê de eles também veio Correu de estrada fora Cavalo apanhou de espora Veio traumático e foi embora E o que foi que eles fez? Voltou postou outra vez Porque não se conformou Meu cavalo é corredor São manso, bom e sabidos Meus vaqueiros tem cartaz Nenê disse eu não vou mais Chame Regis que ele vai Correu e ficou perdido De onde mais é de Gildo Também já correu com ela Na pancada da favela Não viu mais pra onde deu Junho e touro pra parar Para deixar de parrar Ou mesmo se conformar Quatro vezes ele escorreu Se Almir se as perdeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí